O auditório da Nacional, ou de um buraco de rato talvez, entrando pelo fio de um microfone, chegando de um ensino pelos fundos do seu rádio, está entrando no ar, pra confundir a sua cuca, a Rádio Maluca! Rádio Maluca! Rádio Maluca! O auditório da Nacional, ou de um buraco de rato, ou de um buraco de rato, a Rádio Maluca! Os cachorros para trás, fecha as roupas do baral, nas corretoras, pelocinha, em elogia, pro portão, E o rádio rea E... 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 Coração E... 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 Alô, alô, crianças pequenas, grandes, gordas, magras, pretas, brancas, amarelas e coloridas. Já estamos falando diretamente do auditório da Rádio Nacional. Ainda não aquele grandão, mas o menor, né? E na próxima semana estaremos nesse auditório grande iniciando a minha, a sua, a nossa Rádio Maluca. Um programa pra crianças e pra quem gosta delas. Mas vocês sabem quem sou eu? Eu sou aquele que fala cantando. Eu sou alguém que vive cantando. Vou convidar você pra brincar larara. Eu sou o Zé, o amigo Zé. Zé, Zucas, sou o Zé. O amigo Zé, Zé, Zucas, sou o Zé. O amigo Zé, Zé, Zucas, sou o Zé. O amigo Zé. Nosso auditório está cheio, cheinho. E você, como a Rádio Maluca é um programa que você vê pelo rádio, pode estar verificando aqui o nosso auditório cheinho. Querem observar melhor? Tem gente aqui? É! E o auditório cheinho da Rádio Maluca. E vou te provocar. Vamos, vamos, vamos lá, minha gente. Vou provocar vocês agora, hein? Se você tivesse uma varinha mágica, o que você transformava? Hum? Você pode ligar aqui pra Rádio Nacional a partir de agora e dizer o que você transformaria se tivesse uma varinha mágica. Vocês aqui no auditório também podem dizer à garotada, se tivesse uma varinha mágica, o que você transformava. Já tem alguém aqui que levantou o braço, que quer falar o que transformaria. Vamos pegar lá essa opinião. Vamos ver. O que você transformaria? É seu nome? Como é o nome? Jennifer. Jennifer, quantos anos você tem? Dez. Dez. O que você transformaria se tivesse na sua mão agora uma varinha mágica? Eu transformaria o mundo em só alegria. Transformaria o mundo em só alegria? Não. Que coisa poética. Vou ser ouvinte pra também dizer pra nós aqui a garotada aí e os papais, mamães, avós, titias que acompanham a garotada que queiram ligar pra nós aqui também dizendo o que você faria, o que você transformaria se tivesse uma varinha mágica. É só ligar pra 2253-7954 2253-7954 2253-7954 ou 2253-7956 ou final 7954 ou final 7956. No final do programa você pode ganhar um CD do seu amigo Zé Zucca se o júri formado aqui no nosso auditório achar que a sua transformação com a varinha mágica é a mais criativa e interessante. Nosso júri hoje está formado pelas professoras Joelma Vieira, professora Lenise e a jornalista Liara Velar. E elas vão escolher no final aqui qual foi a ideia mais criativa dessa garotada que tendo uma varinha mágica na mão transformaria alguma coisa. Já tivemos aqui uma ideia da Jênica que transformaria o mundo em alegria. Bom minha gente, agora vamos à primeira música. A primeira música que nós vamos tocar nessa nova edição da Rádio Maluca. Então é importante que seja uma bela música, né? Vamos ouvir e cantar Bicharia de Henrique Bacalove e Bardot, numa versão de Chico Buarque com o quarteto em si. Os atores então cantam comigo com o Geneleza e com o Rodney Mariano que estão aqui acompanhando também a gente. E as crianças aprendem e vão cantando também, tá legal? Vamos lá. Maracangá. Maracangá. E eu vou. Eu vou com um chapéu de palha. E eu vou. Eu vou de arightóni branco. Eu vou. Eu vou visitar a Malha. Eu vou. Se a Malha não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só, eu vou só, se a Nádia não quiser ir Eu vou só, eu vou só, eu vou só sem a Nádia Mas eu vou pra Maracancalha, eu vou pra Maracancalha Eu vou, eu vou de uniforme branco Eu vou, eu vou de chapéu de palha Eu vou, eu vou pra Maracancalha Eu vou, eu vou, se a Nádia não quiser ir Eu vou só, eu vou só, eu vou só Se a Nádia não quiser ir, eu vou só, eu vou só Eu vou pra Maracancalha Eu vou, eu vou, se a Nádia não quiser ir Eu vou, eu vou de chapéu de palha Eu vou, eu vou pra Maracancalha Eu vou, se a Nádia não quiser ir Eu vou só, eu vou, se a Nádia não quiser ir Eu vou só, eu vou só, eu vou só sem a Nádia, mas eu vou Eu vou só, eu vou só sem a Nádia, mas eu vou Eu vou só, eu vou só sem a Nádia, mas eu vou Rádio Maluca ao vivo Pra você de casa e aqui pro nosso auditório É a opção no seu rádio Rádio Nacional 1130 Antes do Almoço Temos hoje aqui Uma atração muito legal, muito bacana do nosso programa Aproveitando esse clima de música ao vivo Que vocês mandaram muito bem aqui comigo Essa Maracancalha com o Gênesis e o Rodney Mariano E eu trouxe então uma atração, nós trouxemos aqui pra vocês De um compositor premiadíssimo Que sempre esteve ligado a grupos importantes do teatro musical infantil Badalo, é o CD5, a faixa 8 É uma das faixas que eu gosto muito desse nosso compositor Que eu vou trazer agora Que é Ronaldo Mota, pros aplausos de vocês Ronaldo participou de grupos como Vento Forte, Feliz Meu Bem, Ombu Grupos de teatro importantes do Rio de Janeiro E que já ganhou, pela qualidade de seu trabalho, diversos prêmios por sua música Como vai Ronaldo Mota? Tudo bem meu amigo? Pois é, maior prazer estar participando aqui da estreia dessa rádio maluca Que vai longe, que vai brincar muito, que vai trazer muitas atrações pro público Ainda pode enlouquecer muito mais, né? Muito mais, vai ficar doidinho Ronaldo, eu sei que você está estreando um musical Que traz pra cena o nosso querido Betinho Criatura que a gente não pode esquecer É o Betinho pras crianças no espetáculo que o Ronaldo tá fazendo Como é que é? Fala de saída É verdade, é a primeira vez que a gente traz pro teatro Transpõe a obra do Betinho O que ele escreveu pra crianças E que não é muito conhecida Pra crianças, pros jovens E pras pessoas de todas as idades Porque ele fala nesse espetáculo chamado As Europeia E que tem um subtítulo de Ascentopeia e o Cavaleiro Ele fala de solidariedade A verdade de cada um O amor pela natureza O respeito pelas diferenças Ele traz isso e pela primeira vez a gente coloca isso no teatro É realmente um espetáculo musical muito bonito A gente está fazendo agora Teve uma pequena temporada de estreia no FAT E no Teatro do Jockey E vai fazer as lonas Bangu, Campo Grande, Guadalupe Opa! Esse domingo agora é em Guadalupe Depois vai ser Não estou certo da ordem Mas com certeza nesses lugares todos Fazer as lonas todas culturais pela prefeitura É um jogo rico E a gente deve reestrear Aqui ainda no segundo semestre E com certeza na época da reestreia Eu vou voltar aqui Já conversei com o Zezuga Pra a gente fazer inclusive até um sorteio Pra as pessoas do auditório Irem Não é verdade? Poderem Ingressos, pessoal Aqui tem gente de toda a parte do Rio de Janeiro Vocês vão também Vão estar indo a domicílio Sem dúvida E é, vale a pena ver É a primeira vez que a obra do Betinho É colocada Nós trouxemos um diretor O Ilo Krug Que também é um grande diretor de teatro Ah, é o Ilo que é o diretor? Ele que está dirigindo Nossa E você começou a ouvir o Ilo É, no Teatro Vento Forte A gente começou fazendo os trabalhos Depois passamos pela Pelo Feliz Meu Bem Pelo Hombu Como você falou E esse é um espetáculo Que com muito carinho a gente fez Fiquem atentos Porque quando a Zero ao Pé voltar A gente vai relançá-la aqui No programa do Zé E a gente vai querer muito Que vocês estejam lá pra ver Que é um musical E Zero ao Pé é um livro É um dos livros É um dos livros Ele fez uma trilogia A Zero ao Pé A Cento ao Pé que sonhava E a Cento ao Pé que pensava É a história de uma Cento ao Pé Que se amarra toda Por dar ouvidos aos outros Mas depois Quando ela começa a descobrir A grande virtude dela Que é ter Sem patas para muitos caminhos Ela dá uma volta na vida E se torna um personagem luminoso Sem patas para muitos caminhos Para muitos caminhos Legal Ô, Ronaldo Poxa, o Betinho é uma figura Que não pode ser esquecida Essa iniciativa de vocês É muito bacana Porque Quem lembra do Betinho aqui? Todo mundo levantou o braço aqui A Rádio Maluca É um programa que você vê pelo rádio Então você está em casa também Levantando o seu braço E vendo o pessoal levantando o braço Aqui no nosso auditório Mas o Betinho a gente não pode esquecer Eu acho que Que foi talvez a maior figura De maior dignidade E um coração maravilhoso E que deixou realmente aí Uma mensagem Um exemplo muito bacana para nós Mas, Ronaldo Eu queria que você cantasse Uma música desse espetáculo então Certo Tá bom? Eu vou cantar O Sol e a Lua Que é um espetáculo Que fala Começa O que a gente chama de Catira Que é a transformação Da Centropel O começo da transformação dela Então vamos lá Vamos ao Petrônão do Morro O Brasileiro Lá fora está a lua Cá dentro está o sol Era uma vez Uma frase saudosa É palpeia transparente Le-le Le-le-le-le-le-lé Le-le Le-le-le-le-le-le Le-le Le-le-le-le-le-le-le Le-le-le-le-le-le-le-le Lá fora O palpeia Vale canta sem parar Cá dentro Há uma palpeia Vale pra lá, tá sempre pra lá, vai Lê, 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 lê 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 Afora está a lua Cadê que está o sol? Daqui a pouco a gente volta com o Ronaldo Mota Pra apresentar mais uma canção pra vocês Mas eu queria falar um pouquinho Da Rádio Maluca de antigamente Que era um programa curtinho E que a gente apresentava na Rádio MEC E que tinha, era mais um rádio teatro, né? O tempo todo Então a Rádio Maluca agora ganha outras características Outro formato Mas naquela época nós tínhamos os nossos repórteres mirins Hoje nós estamos aqui Só em Rádio Maluca Repórter mirim da Rádio Maluca de antigamente Eu quero ver os repórteres mirins de hoje, hein? Vou ouvir só um pouquinho do repórter Babolina É aí a faixa 8, Adão Mas o repórter Babolina Vamos ouvir um pouquinho Porque eu quero guardar essa reportagem dele pro Natal Porque sabe quem que ele entrevistou pra Rádio Maluca? Quero ver quem vai fazer uma reportagem dessa Como o repórter Babolina fez Quero ver Ele entrevistou o Papai Moreno Mas só vou deixar ele falar um pouquinho só E depois fica pro fim do ano Alô, Rádio Maluca? Opa, fala, meu repórter Zezinho Eu estou muito emocionado É? Eu acho que eu consegui o maior furo de reportagem da minha vida É mesmo, rapaz? Depois de muito batalhar Eu consegui o telefone dele Dele? Dele quem? Não deu pra conseguir o endereço É? Ele não para em casa Mas eu consegui O telefone da fábrica Da fábrica? Ele manda fazer os presentes que ele distribui todos os anos Ah, é? Não é, gente? Você está falando Mas a gente está com pressa Vai ter que trabalhar muito nesse fim de ano É mesmo? Olá, muito obrigado, meu filho O prazer é meu de poder falar para as crianças Que o ouvir do Natal Maluca Gente Estamos conversando com o Papai Noel Você vai ter muito o Adalto? Não, faz o seguinte Aguenta aí, aguenta aí Vou fazer que nem aqueles documentos Daqueles programas Para! As coisas horrorosas Para! A gente continua no Natal E foi só um iniciozinho, viu, Adalto? Você guarda aí E depois vai falar com o Papai Noel no Natal Porque eu tenho um repórter mirinde hoje aqui Presente Que vai falar para nós aqui na Rádio Marroca Eu não sei nem o que ele vai falar Mas ele está aqui com a gente Nosso repórter mirinde É o Marcos Lobo De 10 anos Vamos lá, Marcos Lobo Marcos Lobo O que você tem para dizer aqui pela Rádio Maluca? Olha só Música e violência não combina No fim de semana passado Os vocalistas de Los Hermanos Do Charlie Brown Jr. se bateram no aeroporto Isso não tem nada a ver Música é cultura E essa violência só gera mais violência E no show dos Los Hermanos Logo depois O vocalista se apresentou com olho roxo Eles estão por fora da música Música é sentimento e alegria E é isso que estamos fazendo aqui hoje Sou Marcos Lobo E repórter mirinde hoje aqui da Rádio Maluca Muito bom Muito bom esse repórter mirinde Valeu, cara Muito bom Você está convidado Está sempre aqui na Rádio Maluca Está legal? Vai ser o nosso repórter Dar uns toques e dicas aí E você também está convidado Você ouvinte E o pessoal aqui do auditório A garotada Para serem nossos repórteres mirins Aqui na Rádio Maluca E a Rádio Maluca A partir de hoje É a sua atração dos sábados Antes do almoço Sempre de onze ao meio dia A Rádio Maluca É para cabeludo, calvo e careca Um programa para criança Barra daio e perereca Dembuatba E... A Rádio Maluca B 갑расa Sementara Dieernen Agui A Rádio Maluca Baungsão Estão A Rádio Maluca Estão De 살짝 Uma Não a quem é que gosta de livros eu tenho um livro nas mãos aqui quem é que gosta de ouvir histórias uma das sessões da rádio maluca é exatamente essa de contar histórias é uma sessão de contação de histórias e hoje nós temos aqui pra começar a inaugurar um livro da nossa querida autora autora sonia rosa com ilustrações do vitor tavares esse livro que eu estou mostrando pra vocês você está vendo aí pelo seu rádio é o menino nito o menino nito de sonia rosa com ilustrações de vitor tavares que agora eu passo a contar pra vocês com a ajuda aqui do meu amigo gemenezes e do meu querido parceiro rodney mariano pra vocês um menino nito quando o nito nasceu foi uma alegria só todo mundo ficou contente de tão gracinha que era logo logo começou a ser chamado de bonito bonito pra lá bonito pra cá até virar apenas nito todo mundo achava lindo mas nito tinha um probleminha chorava por tudo quanto mais crescia mais chorão ficava toda gente foi ficando preocupada que menino chorão falava o pai para de chorar gritava a mãe e era aí que o nito abria aquele bocão que dava até pra contar todos os dentes aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa certo dia o pai o chamou num canto e lhe falou muito sério aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Víto meu filho vc está virando um rapazinho vc está na hora de parar de chorar à toa E tem mais, homem que é homem não chora, você é macho Acabou o chororô de agora em diante, viu? O menino ouviu tudo calado, assustado e ficou pensando nas frases Acabou o chororô Homem não chora Você é macho E agora, Neto, o que fazer com aquelas lágrimas que havia guardado para aquelas horas? É, pois é, Neto só tinha uma única saída Engolir todos os choros que tivesse que chorar Pronto, estava resolvido, homem que é homem não chora O jeito é engolir o choro todinho Assim, desde a conversa com o pai, ninguém mais ouviu, ninguém mais viu ou ouviu Neto chorar Ele passou a engolir uma média de 20 choros por dia Teve um dia que cortou o pé na rua e engoliu 30 choros em apenas 2 horas Na hora em que cortou, 5 choros Quando fez o curativo, mais 10 choros de uma vez Quando levou aquela enorme injeção no bumbum Mais 15 choros bem contados, engolidos de uma só vez Neto que corria para lá e para cá O pessoal foi ficando com a pulga atrás da orelha O Neto que corria para lá e para cá Foi parando de correr, foi parando de pular, foi parando de brincar Ao final de um mês, o menino já não aguentava nem levantar da cama De tanto que pesavam os choros engolidos O pai chamou a mãe num canto Mulher, nosso filho está doente Vamos chamar o médico Doutor Aimoré Velhinho simpático que sempre cuidou de plantas e crianças Chegou logo, conversou com o pai e a mãe e foi ver o menino Neto estava tão cansado e tristinho Que quando viu o doutor Aimoré, quis logo chorar Mas rapidamente engoliu esse choro Depois dessa engolida, quase não conseguia nem abrir os olhos O médico ficou desconfiado O que está acontecendo, meu menino? Perguntou carinhosamente o médico Neto explicou para ele tudinho Os choros que estava engolindo desde o dia que o pai falou que o homem não chora E o doutor Aimoré ouviu com muita atenção e falou O caso é muito simples O jeito agora é desachorar Toma o choro engolido É, aí ele pediu para a mãe trazer duas bacias grandes A mãe não entendeu nada, né? Como é que desachora? Quis saber o menino Ora, ora, meu menino bonito Venha para o meu colo e vá lembrando dos choros engolidos E desembola todos eles, um a um Sem esquecer a lei, um Vamos lá, vamos lembrando Mas eu posso? Mas eu não sou homem Exatamente, porque você é homem É que não pode engolir os choros Todo homem tem lágrimas E as lágrimas são para rolar pelo rosto Qualquer rosto De um homem, mulher, criança E gente de idade Agora vamos parar de papo furado E comece logo a desachorar Foi uma choradeira danada Mito chorou as duas bacias E a mãe teve que pegar mais duas A vizinhança ficou assustada A mãe chorou junto O pai chorou sentido O médico chorou de emoção Depois de quatro bacias grandes e dois baldes cheios Mito colocou seu choro em dia E ficou curado E ficou curado Nesse mesmo dia O pai chamou seu filho no canto E falou emocionado Filho, você deve chorar sempre que quiser Mas não chore sem razão Acho que agora aprendemos a lição Chorar é bom Às vezes deixa a gente mais homem Os dois se abraçaram forte Ficaram assim um tempão Um sentindo a batida do coração do outro A partir daí Entre uma e outra choradinha com razão O menino Nito cresceu Muito, muito, mas muito feliz Essa história que vocês já ouviram Então, Sônia Rosa Muito bacana Com ilustrações de Vitor Tavares O Menino Nito E agora vocês estão ouvindo aí Uma música ainda nesse clima De festa junina Que é o forró junino Quem gosta de festa junina aqui? Gosta ou não gosta? Gosta! Junho e Julho tem forró Pra menina e pra menina Pé de moleque, cuscuz, canjica Maçã do amor Então do disco todas as festas Vamos dançar Pode dançar aqui no auditório, minha gente O forró junino deste novo doce Alegra Gosta, puro 5 4 6 6 Aplausos Se você está em casa, aceita essa dança comigo? Vamos dançar um bobo, vamos dançar uma dança. Um júri ali quer dizer pra nós aqui o que transformaria se tivesse uma varinha mágica. Nós temos um júri aqui, o júri tem que eleger qual foi a melhor ideia, né? Então vamos ver como é o nome dela. Fala pra nós aí como é seu nome. Potira. Potira? Você tem quantos anos, Potira? Sete. Sete. Potira, o que você transformaria se tivesse uma varinha mágica? Eu transformaria as pessoas muito boas sem violência ao mundo. Você transformaria as pessoas, tornaria as pessoas boas. É isso? Sem violência. As pessoas são mais Potira. São, né? São? São. Todas as pessoas, você também é má, todo mundo é mal. Ela está fazendo com a cabeça aqui sim, você está vendo pela sua rádio. Vamos ver quem mais aqui e dá uma opinião, senão o nosso júri não vai ter o que julgar. Tem pouca coisa a fazer julgar. Temos ali um titio ou um papai ou um vovô. Como é seu nome? Domingos Novaes. Domingos Novaes. Eu transformaria todos os presídios em escolas profissionalizantes para que todos saíssem de lá com outra cabeça, com um trabalho garantido e nós tivéssemos paz. Também transformaria a cabeça dos políticos. Nós temos aqui na linha, no telefone. Domingos Novaes. Domingos Novaes. Olha pessoal, recebemos aqui diversos telefonemas. Olha o pessoal Júlia e da Varinha Mágica, recebemos vários telefonemas. E então Fabiana de Sá, Fabiana de Sá, transformaria com a Varinha Mágica uma boneca. Ela queria transformar o que numa boneca? Um mundo numa boneca? O mundo para ela então é uma boneca. Ela é filha do Marcos Vinícius. Então aqui, uma vovó, 76 anos, Maria Helena de Copacabana, transformaria os adultos em grandes educadores para transformar as crianças com toda a sabedoria que essa menina que acabou de declarar a poesia é possuidora. Então, ela vai. Essa é a velha, a Laura Lille, né? Ela é aqui no nosso programa. Ela transformaria os adultos em educadoras. A Maria Helena. Obrigado Maria Helena por ter ligado. Então, Joel Paiva Vieira transformaria as guerras do mundo em paz, acabando com os problemas do mundo. Tá. Pedir, não é? Isso aqui é o pai. A Jennifer transformaria o mundo em alegria. Ah, tá, isso aí eu ando aqui. Ah, o pessoal tá me passando aqui os telefoninhos a mais. Ah, isso já foi. Ah, tem mais Clarice? Já foi Clarice Alubo. Clarice Alubo. Ela transformaria as armas em fogos de artifício. Ao invés de corpos caídos no chão, teríamos o céu iluminado por fogos de artifício. Beleza. Nós temos agora o nosso querido Cristiano Menezes no telefone. responsável por essa coisa toda, essa transformação da Rádio Nacional. Ele pegou uma varinha mágica e transformou a velha Rádio Nacional, que estava aqui caindo aos pedaços, numa Rádio Nacional novinha pra todos nós. Então eu falo com o Cristiano Menezes, já no fim do nosso programa. Alô Cristiano, eu te esperava aqui, cadê você? Grande Zazuca, grande Zazuca. Eu tô aqui em casa junto com a Clarinha, com a Lia e com a Juliana, que são as amiguinhas minhas filhas, ouvindo o programa, nós não pudemos ir hoje, porque eu cheguei em casa muito tarde, ontem, saí daí da Rádio muito tarde, mas nós ficamos aqui ouvindo o programa e falei com a produção, eles me descreveram, falaram da beleza que saí da Zazuca, com o estúdio cheio. No sábado que vem nós vamos estar aí sem falta, mas nós ficamos aqui juntos com vocês, emocionados, Zazuca. Eu tô ligando pra te dar um forte abraço. Muito obrigado, querido. Eu quero te agradecer muito, porque você tá ajudando a gente a enriquecer a programação da Rádio Nacional, viu, Zazuca? Eu dou os parabéns a você por essa sua grande oportunidade. Tem que esperar os aplausos pra poder falar, tá vendo? Essa grande transformação que você com sua equipe realizou a Rádio Nacional e todos os funcionários estão de parabéns. Obrigado, querido. Zazuca, eu queria, antes que você me pergunte, rapidamente dizer o seguinte, se eu tivesse a Marinha Mágica, eu transformaria todas as programações de rádio e televisão do Brasil em programas como esse, que sabem cuidar da criança com o cuidado e com o carinho que elas merecem. E pra essa criançada maravilhosa aqui daí, um beijo. Um beijo, Cristiano, valeu. Um beijo sempre. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu. O Ronaldo Mota, querido, eu queria que você cantasse a Dalva, aquela canção maravilhosa que você já fez pra outro espetáculo. A Dalva. Foi pra que espetáculo? Foi pra Somos de um Coração Brejeiro, Naufragado de Ilusão. Isso. Lindo espetáculo, que ela foi premiada, inclusive, com essa canção. É uma canção de um personagem boneco apaixonado por uma outra boneca que se chamava Dalva. Mostra pra nós, então. É muito bonita. E tem essa coisa do shot, do período, você tá falando do período do Jumeiro, né? Quem com muitas pedras bole, na cabeça uma lida. Quem com muitas pedras bole, na cabeça uma lida. Vambora, gente. Quem com muitas pedras bole, na cabeça uma lida. Quem com muitas pedras bole, na cabeça uma lida. Dalva, tá doida, tá doida, tá louca para o mar. Dalva, tá doida, tá doida, tá louca para o mar. Dalva, tá doida, tá doida, tá louca para o mar. Dalva, tá doida, tá doida, tá doida, tá doida. Valeu, minha gente. A Rádio Maluca volta no próximo sábado pra vocês. Muito obrigado, auditório. Muito obrigado, produção. Nosso querido João Roberto das Tômes do Badalo. E a rapaziada toda aqui com a gente. A Rádio Maluca volta no próximo sábado, antes do almoço, de 11 ao meio-dia. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.